O meu personagem aqui no Tempo e o Vento é o Capitão Rodrigo, é um personagem muito significativo da história da literatura brasileira, como é a obra do Érico Veríssimo, um personagem que faz parte da minha vida já há quatro para cinco anos, quando o Jaime Monjadinho, diretor do filme, me convidou para fazer esse personagem, é um personagem que me honra muito. O Capitão Rodrigo é um personagem genial, assim, na verdade para mim um dos grandes desafios foi cortar falas do Capitão Rodrigo, porque não tem nada que ele diga que não seja genial, ele é um personagem incrível, assim, de um poder de atração impressionante. Eu acho que ter a oportunidade de viver um personagem como esse é dessas coisas que acontecem na nossa carreira para virar um marco mesmo, para virar uma referência e isso exige uma dedicação muito grande. Plaquete! Atenção! Ação! Sou eu, o mesmo que se bateu com o mundo para casar com o Vos Messer. Pensei que o Vos Messer não vinha mais. Nós temos um Capitão Rodrigo que é do imaginário popular. cantar, adoça ao sofrer, quem canta zomba da morte. Você tem que respeitar esse imaginário e você construir essa forma, essa figura em cima de uma coisa que o pensamento generalizado já se fez. O Capitão Rodrigo, primeiro de tudo, ele é uma referência na literatura brasileira, é um dos grandes personagens masculinos da literatura brasileira, talvez a literatura mundial. É um personagem que todo mundo conhece, quem leu a obra e quem não leu já ouviu falar. É um personagem que tem momentos muito significativos, um pouco de fanfarra no espírito dele, de um trovador, um violeiro, um guerreiro, um centauro. Vou te botar meu nome na cara para te ver. Cortou, cortou. A outra foi melhor. Não, vai de novo. Hã? Vai de novo. Vamos.